Para jogar Blocks Fruit você só precisa de um celular, mas e se você jogar Blocks Fruit em um setup de 50 mil reais? Será que você consegue upar os level mais rápido? Beleza, Niquinho? O desafio de hoje vai ser no Blocks Fruit com dois setups. Setup de 50 mil reais e setup de 400 reais, que não vale nada. Vamos ver conforme você vai escolher o que você vai fazer, dependendo de qual você acha que é melhor, jogar Blocks Fruit em um setup de 50 mil ou no setup de 400 reais. De 50 mil, né? Mas estamos aqui com a roleta e a cor que você tirar vai depender com qual setup você vai começar. Você quer começar com o setup de rico? Tenho que começar com o setup de rico. Beleza, então vamos lá. A cor verde vai ser o setup de rico de 50 mil reais e a cor preta vai ser o setup de 400 reais. Vamos ver com qual buraquinho vai cair, vamos girar aí. Oh, oh, oh! Uou! Você já começou com sorte, setup de 50 mil. Bora lá jogar Blocks Fruit no melhor setup de todos. Você tá preparado pra entrar no setup? Então vai. Entra no setup. Aê, mano, beleza. Já estamos aqui no Blocks Fruit, galera. E hoje... Beleza. O teclado não tem ainda porque o teclado é esse teclado mais novo de todos. Orange 60, mano. Olha o tamanho desse teclado. O teclado é absolutamente novo pra você jogar Blocks Fruit no PC. Vamos ligar ele pela primeira vez pra ver como que ele vai ser. Beleza? Liga ele com todo cuidado. Mano! Olha esse setup, galera. Beleza, Nikinho. Esse mouse aqui custa também. Ele é bem caro. Aqui também tem uma parada que você vai jogar. Já tem o microfone, mousepad, logitec. Olha, tem cara gravação de mim. Deixa eu ver isso, mano. Vamos com o barco da Rob. Beleza, Nikinho. Já tá usando a fruta com o teclado novo. Nikinho, qual a sensação de jogar com esse teclado novo? É muito da hora, cara. Sério, mano? E é muito gostoso de jogar. Mano do céu, você destruiu os caras com a katana, que não é uma espada muito forte. Só que com esse setup tá ótimo, mano. Eu vou pegar esse meu vídeo. Já destrói tudo, velho. Eu destruí, já pedi de armar esse cara, não. Galera, o Nikinho não tá jogando muito o Blocks Fruit, mas ele tá com 6 mil moedas aqui no Blocks Fruit. Dá pra comprar alguma coisa, Nikinho? Até que dá. Ele já comprou até uma fruta. A gente comprou uma fruta de 5 mil, mas essa fruta, mano, depois você usa a fruta aí pra galera ver que essa fruta é fraca. Gente, a gente não entende muito do Blocks Fruit, ele que tá começando a jogar agora. Então dá uma dica aí pra gente, né, Nikinho? É, manda uma dica. Ó, vou usar a fruta agora. Vai. Ai, que... Nossa! Mano, é porque a fruta, ela tem um tempo, ó. Não, pai, é porque os caras estão me atacando. Oxi, então ataca eles, vai. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu desligar aqui esse teclado. É, tá maluco? Tá maluco ou não? Tá na hora de você jogar no setup de 400 reais pra galera ver com o qual você vem melhor. Pode vir. Setup de 400 reais. Vamos ver agora o que o Nikinho tem. Aqui ele tem um notebook que não é tão forte, é um micro 5, ele é roda de jogo tipo GTA, mais esse mouse aqui. Ele não custou 2 reais. Vai, Nikinho, senta aí. Beleza, vamos ver esse teclado. Esse teclado aqui é da marca Blitzwolf. Gente, comenta aí se esse teclado é bom ou não. O Nikinho tá com o setup, mas esse mousepad aqui é da Red Dragon. Então, não tem muito, tipo assim. Mano, esse setup aqui, acho que dá uns 400 reais, né, Nikinho? Beleza, aquele teclado que ele tá jogando vale 2 mil reais. Vamos ver aqui o Nikinho nesse Blocks Fruit. Beleza, Nikinho. Galera, o Nikinho tá aqui. Bom, aqui no setup de 400 reais, o Nikinho tá só com 500 moedas, mano, do Blocks Fruit, Nikinho. É, mano, mas é aquilo que acabou de começar. Tá bom, agora vai me falando aí. Jogando Blocks Fruit com essa setup, qual é a diferença da setup de 50 mil reais? Mano, não é muito grande não, mas, mano, os gráficos bastante mudam, cara. Sério? É, é bem mais confortável jogar lá. Não, mas aí eu não tô falando do notebook que os gráficos mudam um pouco. Eu tô falando do mousepad, do teclado, do mouse... Não, não, não. O mousepad, o teclado, são... É tudo a mesma coisa. Não é tão fúria. Ó, o teclado é bom, o teclado é bom. Ele é gamer. O mouse, ele é meio travado. Deixa eu ver, deixa eu ver. O mouse é meio travado. Nossa, mano, o mouse é muito travado. Você não tem... Galera, o Nikinho não tem espada nenhuma. Ele não tem fruta nenhuma aqui nesse setup. Mas lá na minha setup, ele tava jogando com a minha fruta, com o meu dinheiro, com a minha espada. Aqui ele tem que recuperar tudo. Gente, comenta aí o macete pra poder levantar um bom dinheiro no Blocks Fruit. Ô, mano, ele já tá com mil. O Nikinho, você já tá com mil, mano? Você tá indo bem, velho? Será que dá pra comprar alguma fruta? Vai lá no bagulho de comprar fruta pra gente ver se dá. Beleza. Você sabe onde que é o negócio? Beleza. Essa loja aí, tá. Ele caça Blocks Fruit pelo mundo. Beleza, clica aí. Tá bom, tem as frutas aqui, ó. Beleza, a primeira fruta começa com 5 mil, mano. A segunda, 7 mil e 500. Essa é a fruta que eu tenho. Ela não é tão boa, mas ela até que vai. Aí depois já vai... Mano, já vai pra 30 mil essa... Mano, alguém tem essa fruta de 30 mil, velho? Mano, vamos ver a última. A última é mais forte. Nem tem, ó. Fora de estoque. Tipo assim, tem a besta, a leoparda. Nossa, essa fruta deve ser boa, Niquinho. Ó, tem essa aqui de 600 mil. Nossa, mano. Diamante. Esse jogo é de rico, velho. Galera, é o seguinte. Se tem fruta de 600 mil, mano. Um milhão. Um milhão? Um milhão. Mano, imagina pra você juntar um milhão. Niquinho, quanto tempo demora pra você juntar um milhão no bagulho de você acha? É, eu acho que ia ter que jogar uns 35 mil anos. Nossa, galera, mano. Demora demais, velho. Comenta aí qual é o jeito mais fácil de trocar. E esse skin também, mano. Beleza, se fosse pra você escolher, qual você escolheria? Qual set up você escolheria? Claro que dois milhão, cinquenta milhões de reais. Beleza, cinquenta mil reais. Mas tem gente que não tem cinquenta mil reais pra jogar. Inclusive, tem gente que não tem nem um notebook velho pra jogar, Niquinho. É, isso também. Beleza. Agora, quem estiver assistindo, todos os inscritos que estiver assistindo, a gente vai virar uma cor aqui. Quem comentar a cor e acertar, vai ter um PC Gamer irado pra jogar Blocks Fruit, beleza? Então, beleza. Vamos dar cinco segundos pra pessoa que tá assistindo comentar a cor que ela quer que cai, beleza? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco e zerou. Acabou, acabou. Gente, vocês têm cinco segundos pra comentar a cor que vai cair aqui. A cor que vai cair, você vai ganhar um PC Gamer esse mês pra jogar Blocks Fruit ou pra jogar o que você quiser. Tá preparado pra virar, Niquinho? Tô. Beleza. Um, dois, três e... Beleza, o Niquinho virou. Vamos ver qual que vai cair. Niquinho vai cair. Uou! Mano, caiu no meio. Vamos virar de novo. Vamos virar no meio. Calma. Deixa que eu vir dessa vez. Um, dois, três e... Beleza, beleza. Vai, vai, mano. Pelo menos uma cor pro inscrito ganhar um PC. Nossa, ele voltou. Ele voltou. Mano, verde. Verde, verde. Beleza, gente. Quem comentou verde vai ganhar um PC Gamer, mano. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Meu e do Niquinho aqui. Aqui tem vídeo todo dia. Comenta aí os macetes pra gente aprender a jogar Blocks Fruit porque esse jogo é da hora. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!